Salve, salve galera! Estamos chegando com o solto-som recheado de videoclipes dos artistas da nossa terra. E claro, uma entrevista maravilhosa que fizemos. E eu já falo pra você quem é, logo depois da vinheta. Simbora! Vamos que vamos, que hoje pra nossa entrevista quem chega junto é o Du Atranze. Ficou curioso pra saber o porquê desse nome? E quem faz parte? Se segura que é lá no segundo bloco. Agora a gente vai de clipe na nossa programação. Quem abre o solto-som de hoje é a Luisa Boê com o clipe de Azul. Quando leve-se a tormenta, não for breve, me firmo nos olhos dos furacões. Me desenrolo dessas ataduras e sei que o que me segura é meu coração farol. Por que levar a vida assim tão dura se a hora mais escura é a que antecede o sol? Abre as portas e as janelas e deixe entrar o azul, o dia amanheceu azul. Azul, o dia amanheceu azul. Azul, banho de mar com mamãe sereia e emanjar. E eu tenho a espada de São Jorge sempre a me acompanhar. Eu vou celebrar, eu vou celebrar que o tom da minha vida é solar. Nascem flores por onde eu caminho, tem um ninho na luz do luar. Azul, o dia amanheceu azul. Azul, o dia amanheceu azul. Abra-se os caminhos na avenida Que hoje acordei decidida Deixar as lamentações Devolvo o que não é meu E ando leve Se atormentar não por breve Me firmo nos olhos dos furacões Me desenrolo dessas ataduras E sei que o que me segura É meu coração tarol Por que levar a vida assim tão dura Se a hora mais escura Será que antecede o sol? Abre as portas e as janelas E convido pra entrar O azul O dia amanheceu Azul Azul O dia amanheceu Azul A Banho de mar Com mamãe sereia e emanjar E eu tenho a espada de São Jorge Sempre a me acompanhar Eu vou celebrar Que o tom da minha vida é solar Nascem flores por onde eu caminho Nascem flores por onde eu caminho Tenho ninho na luz do luar Azul O dia amanheceu Azul 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 Tudo azul no Solta o Som e seguindo em frente, agora quem chega é o Isar com o clipe de Impaciência. Solta o som, Isar. Quando vi tanta impaciência num só coração, me perdi dentro dos meus medos. Por ser tão igual, basta abrir o peito pro amor ganhar. Então deixe toda essa emoção pra recomeçar. Então leve todo o seu coração a mais um lugar. Por aqui a resiliência é tão desigual. Sendo assim, tanto egoísmo nos afasta mais. Basta abrir os olhos e se entregar. Então deixe toda a imaginação pra compartilhar. É tão leve quando a harmonia vai além de nós. Então deixe toda essa emoção pra recomeçar. Então leve todo o seu coração a mais um lugar. Isar no Solta o Som. Agora a gente vai acelerar um pouquinho, mudar o ritmo do programa. Porque quem chega agora é o Elefante com o clipe de hoje não. Segura que vem pedrada. Elefante com o clipe de hoje. Diminua o tom, fale suave Diminua o som da sua voz Carreguei o piano o dia inteiro Leia em meu rosto tudo o que passei Almocei palavras recheadas de preconceito Absolveu minha alegria, Maria Hoje terás só meu pó Entenda minha tristeza Vale menos que teu sorriso, eu sei Mas quero tua empatia ao me ver chorar Hoje não dá, Maria, não dá pra disfarçar Decifra o som sem eu pronunciar Me fale sem dizer diretamente Me conheces, não sou de me entregar Mas hoje o mundo inteiro quer me matar Almocei palavras recheadas de preconceito Absolveu minha alegria, Maria Hoje terás só meu pó Entenda minha tristeza Vale menos que teu sorriso, eu sei Mas quero tua empatia ao me ver chorar Hoje não dá, Maria, não dá pra disfarçar Decifra o som sem eu pronunciar Me fale sem dizer diretamente Me conheces, não sou de me entregar Mas hoje o mundo inteiro quer me matar Diminua o som sem eu pronunciar Diminua o som sem eu pronunciar Diminua o som Diminua o som Diminua o som Carreguei o mundo o dia inteiro Diminua o som Leio em seu rosto Querem me matar Com sorrisos torto de amarelos Vieram de tão longe pra nos maltratar Sabe, Maria, algumas amizades Hoje em dia é melhor evitar Se eu soubesse disso há cinco anos Se soubesse o que sei Não teria te envolvido nesse caos Mas preferi tentar Mas preferi tentar Não suportaremos Mais quinhentos anos Não suportaremos Nem um dia a mais Mas hoje não dá Não dá pra disfarçar Falei que era pedrada, hein? Agora se prepara que no próximo bloco tem mais A gente vai pra um rápido intervalo E já volta com a entrevista com A Transe Sai daí não Estamos de volta E agora a gente vai direto Pra entrevista que eu fiz com a Francesca Pera E o Fernando Zorzal Casal que forma o duo A Transe E contam pra gente sobre as composições Parcerias que fortalecem o trabalho E a vida de casal junto da vida musical Solta o som Esse nome Veio porque as nossas composições Sempre tem algo assim reflexivo Mântrico Mântrico Mesmo quando a gente brinca A gente tá Indo pra uma tentativa de Entrar num processo de meditação De autoanálise, né? E também se entregar à força Da música, né? Dessa potência que é a música E pra isso você Precisa se deixar levar um pouco, né? Sair um pouco Do que é o concreto também Não ficar só numa análise Assim Cabeção Mental E Eu acho que vem disso, assim Eu acho que a Transe É um projeto De família, assim Acho que filosoficamente Pode ser isso, assim Um desejo Uma vontade de estar juntos De caminhar juntos De desenvolver projetos juntos E Sonoramente A gente tá Entre a música brasileira Contemporânea, né? Com toda a experimentação Que A música brasileira E a música contemporânea Permite E essa pitada, assim De indie pop A gente trabalha vozes Agora também Estamos pensando Em fazer essa vertente Mais vozes e violão Sempre Sempre se transformando Experimentando E somos nós dois, né? Sou Fernando Zorzal E Francisca Pera Na luta A gente faz A maior parte das músicas Somos nós dois Né? Assim A gente também faz músicas Cada um na sua, assim E tal Eu como mais Frequência, né? Uhum E Geralmente Nosso processo é É Ou Basicamente Eu chegar com uma melodia Assim E uma harmonia E aí A Fran Entra junto E começa A gente começa Aí vai virando a trans Assim A gente vai dando ideia De letra Vai aparecendo ali Um refrão Alguma coisa Uma melodia Que encaixa melhor Na voz dela Do jeito que ela faz X Ou então Um propondo pro outro Assim Não, faz agora isso, né? Porque tem essas coisas, né? As nossas músicas Além da composição em si Assim Tem as duas vozes, né? Muito presentes E cada voz Fazendo uma melodia De um jeito E tal Então até isso A gente vai fazendo junto Assim E é mais ou menos Por aí, assim Vem mais Basicamente Vem a música Primeiro Depois vem a letra Agora que a gente Tá morando aqui Na Vila de Patrimônio Da Penha Que é já Uma coisa mais montanha E tal Assim A questão rural Bucólica Tá bem forte Assim Nas nossas novas músicas Sabe? Hora Dourada Por exemplo Que foi nosso primeiro lançamento A gente tava falando muito Sobre morte e nascimento Tinha a questão da Pilar E tal Que tinha nascido Então a gente vai Sentindo Refletindo Sobre o mundo Também Sobre as mazelas Sobre o governo Que a gente brinca Um pouquinho Com o jovem místico Com a coisa de Véi, não vai dar certo Tá dando tudo errado Essa aqui é a verdade Não tem como ficar Otimista Diante da situação E tudo Então tipo assim Cada coisa que a gente Vai vivendo Acho que vai aparecendo Um pouco na música E aí Fernando Traz geralmente Essa harmonia E uma melodia E a gente vai Eu vou botando letra A gente vai trabalhando Coisas em conjunto Eu roubei Meu tarô E ele me avisou Que é só confusão E correria Não dá pra romantizar Viver de ilusões Correr, tropeçar É impossível sonhar Sem decepções Quem sabe Eu vou botando letra Eu vou botando letra A realidade é que a gente Se gosta muito Assim, sabe E a gente Gosta de estar junto Assim E a gente tem uma Como a gente tem Conversa muito Assim A gente tem um diálogo Muito legal Assim Facilita muito A gente conseguir trabalhar Junto E aí uma coisa Sabe Amarra na outra Igual como a Francesca Falou Que a trans é um projeto De desejo Nossa A gente conseguiu Sintonizar o desejo Um do outro No mesmo propósito Dar lugar pro outro Saber respeitar também Já tiveram momentos Um pouco mais difíceis Assim pra gente Mas hoje Eu acho que a gente Tá bem sintonizado No sentido Do Do que Que cada um faz Sabe E respeitar E ter admiração Pelo outro Fazendo também Acho que existe Uma troca Assim Sabe Eu acho que é o principal Assim Quando a Francesca Veio falar pra mim Assim Que ela estava Querendo subir no palco Tal Eu imediatamente Pensei em Estar junto dela Assim Sabe Porque É bom É bom Assim A gente A gente Coopera muito Assim O que sempre ajuda No trabalho artístico Né Sim Eu acho que é isso Que é o sentido da coisa Eu acho que a gente Deu uma sorte Danada Assim De encontrar Muita gente Foda Que quis colar No projeto Assim Sabe E as contribuições Foram maravilhosas Assim De todo mundo As participações Que a gente chamou Também Foram super especiais A gente tem uma música Com a Gavi Né Que foi Floresceu Que foi uma coisa Super bacana Assim Foi um processo Que a gente chamou Ela pra fazer Uma música A gente nem conhecia A Gavi pessoalmente A gente só admirava Ela Mandou a música E ela já chegou Com a participação dela Naquela que trouxe Melodia e letra Pra música E bateu Na mesma hora Sabe Aquela coisa que Chega mesmo Pra acrescentar Desejo de um dia De um dia Na vida O desejo de um dia De um dia Na vida Consegui voltar pra fora Te conto os meus planos Só pra me convencer Cedo ou tarde Do que nunca Renovo vai Você vê Te convido pra Pra celebrar Pra celebrar Encontros Colo pro meu Descanso E sorrisos Que vencem Pranto O clipe de Floresceu Que o Francisco Xavier Neto Dirigiu Foi gravado já Na sala É A gente fazendo Então tem um pouco Disso Tipo assim O que a gente consegue Vamos adaptando Realizar Então tem muito Esse princípio A nossa música também Tipo O que a gente Cria isso Mas o que a gente Consegue realizar O que a gente Consegue fazer Do sonho real E agora Com a Tati Agora com a Mirabólica Com a Mirabólica Com o Rod Já foi mais Eles criando Pra gente Assim Sabe E foi a primeira vez Também que a gente Acessou Algum orçamento Assim Pra Conseguir realizar Coisas Assim Em termos de Audiovisual Porque os outros Dois foram Realmente independentes Sem edital Sem nada Então dessa vez A gente teve o edital Da Aldir Blanc Que a gente lançou Chorei Agora Com a direção Da Mirabólica E vai vir mais Outros dois Clipes Aí Eles trouxeram Coisas do roteiro A gente discutiu Junto Mas eles Trouxeram Ideias E a gente Considera isso Também Em todos os Hábitos Assim Da trans A gente Entende Que quando Alguém Toca No nosso Trabalho Ela também É o trabalho Então cada Pessoa Traz Uma impressão Então a gente É meio O oposto Do manita Sabe Nossa Que eu quero Botar a mão Em tudo Tudo tem que ser Do meu jeito Não A gente quer Que essas A gente convidou Essas pessoas Para que essas Pessoas Também Trouxessem A arte Delas O rolê Da música Independente É isso Tem que fazer Tudo mesmo O máximo Que você puder Fazer E ir atrás De verba Do jeito Que dá Para ir Através De editais Ficar esperto Nisso Ficar esperto Em como escrever Os editais Pensar Os editais A partir Do seu projeto A partir Do que o edital Pede Para poder Também Ter um Um porquê De financiamento Público No seu projeto Então assim A gente está sempre E sempre compondo Que é a nossa Matéria-prima O que faz a gente Poder ter Argumento Para poder fazer As coisas A gente está sempre Compondo Fazendo projetos A gente já tem Coisa para lançar Tipo depois de Chorei Sabe A gente O nosso sonho Seria conseguir Trabalhar só com música Sabe Porque A gente tem Uma filha A gente trabalha Em várias Outras Rolês Que a gente Fica tentando Criar situações Para que a gente Consiga ficar mais Móvel E continuar Fazendo a música Mas a real É que é a maior Correria E a gente Está sempre Se perguntando Caraca Bicho Vou continuar Fazendo isso Não Vou continuar Fazendo Não Peraí Não Não dá Mais Bicho Precisamos Parar Porque o tempo Vai passando Mas a verdade É que Se a gente Parar com isso Também Não sei Sabe Aí Essa A chama Do desejo Também O desejo Ele é Antidepressor O desejo Ele bota você Em movimento Fazendo algo E eu acho Que todo mundo Precisa disso Então É isso Nós estamos Lançando Agora Temos mais Dois Para lançar E temos O outro Para poder Lançar Que é uma Participação Com a Fari Você falou Da Fari Hoje A gente Está sempre Tentando Entender A transe Como Um coletivo Também Que são Essas pessoas Que vêm Trazendo A gente Sempre Quer A gente Sempre Quer Dar Esse Dar Protagonismo Também Para as Outras Pessoas Tipo Fit Com Bora Bás Para a gente É o maior Prazer Por exemplo Ter o Bora Bás Com a gente Nós somos Amigos De longa data Somos Padrinhos Madrinhos De casamento Uns dos outros E agora Poder realizar Isso É sobre Isso Entendeu Tchau Tchau Me vi, chorei, eu me separo Te vi, mudei no que eu pensava Me vi, chorei, eu sorri, sei lá Te vi, mudei no que eu pensava E eu só quero que esfumasse E eu só quero que esfumasse E gostoso quanto é mais E eu só quero que esfumasse E eu só quero que esfumasse Ah, eu queria agradecer o pessoal do Solta o Som na TVE O Iago, né, que fez o convite pra gente E todo mundo aí que tá assistindo também As pessoas, a gente tá vendo que tem uma preocupação muito bacana De trazer uma galera da cena pra poder ser entrevistado Muito legal isso, de ver o pessoal, ver as carinhas rolando Escutem música independente Escutem música independente Escutem a música feita no Espírito Santo E escutem a Transe A gente tá nas plataformas digitais No Youtube Tamo no Instagram também É a.transe Ou no Twitter, a.transe E se quiser falar com a gente também É só chegar lá e falar Que a gente responde, a gente adora E é isso Escutem o nosso álbum visual Chorei Que tá saindo aí Espero que vocês gostem Acompanhe a gente lá Segue nosso canal, Spotify e tudo Porque isso é muito importante pra gente Valeu, gente Sensacional demais A Transe, muito obrigado pela entrevista Fiquem de olho nesse duo maravilhoso Que tá sempre produzindo muita coisa boa Sucesso A gente vai ficando por aqui Mas se você quer ter o seu videoclipe Exibido aqui no Solta o Som É só acessar o site rtv.es.gov.br E se inscrever Eu fico por aqui Até a próxima Fui